Vem, vem louvar, encher esse lugar de glória, encher esse lugar de glória, com a glória do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Eu sou o confrade Marcos Flávio Ribeiro, atual presidente do Conselho Metropolitano de Jundiaí. Venho convidá-los a participar do nosso Encontro Anual Vicentino, o EAV, que acontecerá dia 19 de setembro na TV Século XXI. Estarão conosco o confrade Christian, presidente do Conselho Nacional do Brasil, o irmão Agenor, religioso de São Vicente, e o confrade Aldo, do Conselho Central de Jundiaí. Venha viver um momento inesquecível junto com os nossos irmãos vicentinos. Não esqueça sua máscara. O local está preparado para que o encontro aconteça de forma segura. Vem, vem louvar, encher esse lugar de glória, encher esse lugar de glória, com a glória do Senhor.